Oi, linda! Vem cá! Tu não viu minhas mensagens, não? Mensagens? Não, eu tô sem internet. Cara, tu não viu que o Igor criou o Instagram? Nossa, tu tem que ver, sério. O Igor, mentira! Que bafão! Olha agora! Igor, tu é viado! Meu Deus, ele não era viado, o Igor! Igor não era gay! Igor não era gay, né? Igor não era gay, não, gente. Concordo, eu não era gay. Eu sou o Alexander de Almeida, tenho 39 anos, sou empresário e hoje eu vou pra balada. E ele falou assim, pediu pra me chamar, né? Porque eu estava no camarada, porque eu não sou fraca, voltando. Pediu pra me chamar, pra mim subir no palco. Mas eu não pude aceitar, porque meu namorado estava lá. Mô, para de puxar o meu cabelo! Ele tá com raiva até agora. Deixa eu ajeitar aqui meu cabelo. Ele tá com raiva até agora, porque o Dodô não parava de ficar me chamando. E assim, foi difícil pra mim não aceitar, porque eu sou super fã do Dodô. Mas destruiu o relacionamento. Mas destruiu o relacionamento, assim. O que é o relacionamento, Nelena? Marilene, não se mete! Ai, que engraçada! Marilene, não se mete! Por que você tá deitada nessa cama? Dá licença! É o momento da maçã na mão. Vai subir aqui na que bancada pra mostrar, né? Que é, Lias? Oi? Oi! O que você tá vendendo aí? Jaca! Cê tá vendo que é maçã, não? Ah, jaca, né? E o preço? É dois! Oi? Dois! O pessoal aí ouviu quanto é o preço, quanto é o preço da volta da mão? É dois! Dois! Quantos milhões e milhões as pessoas não gastaram pra ver o Brasil ganhar o Hexa? Eu tenho certeza, moço! Eu tenho certeza, sim, que o Brasil se vendeu pra Alemanha! E eu não tenho medo de dizer isso e nem de ser presa por isso! Quem deveria ser preso era o presidente da FIFA! Por quê? Eu não conheço ele e nem quero conhecer, senão dou um muco nele! Que nós era pra pegar aquela taça! Aquela taça era nossa! Era assim, moço! E ele deixou o alemão levar! E o favorito é o documentário sobre a Amy Ory House! Você gostou desse... Adorei! Muito tocante! Triste, né? Muito triste! Muito triste! Mas, assim... Importante, né? Também... Pra quem não é do ramo entender o tamanho que isso tudo pode ter, né? Se você pudesse me dizer Se você soubesse o que fazer O que é isso? Olha ela! O que é isso? Olha ela! Olha ela! Bom dia! Olha, tem canção original também! Você acha que Lady Gaga leva essa? Não sou capaz de opinar! E aí, gostou do vídeo? Então curte e compartilha com seus amigos! E não esquece de seguir a gente nas redes sociais que estarão aqui embaixo ou na descrição do vídeo! Isa! Senhora! Senhora! Curte o vídeo, senhora! Senhora! Compartilha com seus amigos, senhora! Senhora! Não vai curtir o vídeo, não? Senhora! Senhora! Não dá like, não, senhora! 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 Senhora!